A recomendação aqui é que você pare, preste bastante atenção, tira um print aqui dessa tela e analisa. Realmente, de verdade, dá uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas áreas e reflete em cima delas. Qual que é a área que mais está drenando energia? Porque provavelmente as áreas que você der uma nota menor, elas estão te drenando muita energia. Então vamos supor, a prosperidade está ok, sucesso está ok, espiritualidade, beleza, trabalho, tal, 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 mas o meu relacionamento está ruim, eu estou brigando muito com a minha namorada, está sendo complicado, a gente está num processo, não sabe se fica junto, se separa, e isso está me drenando muita energia, isso acaba atrapalhando no meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas o meu relacionamento acaba me drenando porque eu não consigo me concentrar, aí eu não vou para a academia, isso reflete na minha saúde, aí eu acabo descontando nos meus pais porque eu estou estressada, e aí eu não me desenvolvo, eu não estou mais lendo os livros, porque tudo isso está me drenando energia. Então você vai começar a perceber que as áreas que você der as menores notas são as áreas que mais te drenam energia, te drenam vitalidade, te drenam a vontade de fazer as coisas. Então se você não tem prosperidade, se você não tem dinheiro, está com dificuldades financeiras, muito provavelmente isso pode afetar no seu relacionamento, na sua saúde, na sua criatividade, no seu relacionamento com seus amigos, então com certeza uma área vai estar influenciando na outra, e é por isso que eu recomendo que você pare e dê uma nota para cada uma delas. E aí E aí E aí E aí E aí